Alô Mangueira Desculpe se eu chorar A minha escola É rei da dança, rei da voz Rei da composição Nessa brincadez Mangueira é menestrel Eu tiro o meu chapéu No princípio era assim Era chão e era som Tinha o rei da ralé Que deu nome, luz e cor Todo esse esplendor Que hoje eu chamo de Mangueira Mangueira, Mangueira Mangueira Seu palácio é Sala de recepção Sobre acordes de cartola Entre becos e vielas Vem forma de canção Que percorreu por todo o universo Se cartola Como ícone da história Que hoje eu trago Na memória Baila, mestre, sala Xinga com seus pés Conduz meu pavilhão Mostra quem tu és Salve, delegado O seu legado É nota 10 Baila, mestre, sala Xinga com seus pés Conduz meu pavilhão Mostra quem tu és Salve, delegado O seu legado É nota 10 Já Que a saudade é permissão de viver O dom da arte que essa terra viu nascer Que rendeu frutos a herança da estação primeira A sinfonia é a sutileza da sua voz Que marcou gerações Por todos nós A alma invade Mas que saudade dos antigos carnavais Ainda é cedo amor Vem de cantar Ouvindo a voz do mestre Jamelão Eu sou o tamborim E a marcação Ou me leva que eu vou Atrás da verde e rosa Ainda é cedo amor Quero bailar Com um delegado Lá no céu Quisera eu descer o morro E cantar Ao lado do mestre Cartola Desculpe se eu chorar A minha escola É rei da dança Rei da voz Rei da composição Nessa trinta de vez Mangueira é menestrel Eu tiro meu chapéu Desculpe se eu chorar A minha escola É rei da dança Rei da voz E cada composição Nessa trinta de vez Mangueira é menestrel Eu tiro meu chapéu No princípio era céu Era chão e era sol Tinha o rei da ralé Que deu nome, luz e cor Todo esse esplendor Que hoje eu chamo de Mangueira Mangueira, Mangueira Mangueira Seu palácio é salatinho E recebição Sobre a voz de cartola Entre bregos e vielas Tem forma de canção Que percorreu por todo o universo Se cartola como um ícone da história Que hoje eu trago Na memória Baila, mestre, sala Xinga com seus pés Conduz meu pavilhão Mostra quem tu és Salve, delegado O seu legado É nota 10 Baila, mestre, sala Xinga com seus pés Conduz meu pavilhão Mostra quem tu és Salve, delegado O seu legado É nota 10 Mas já Que a saudade É permissão E reviver O dom da arte Que essa terra Viu nascer Que rendeu frutos É herança Da estação primeira A sinfonia É a gentileza Da sua voz Que marcou gerações Por todos nós Ao invadir Mas tem saudade Dos antigos carnavais Ainda é cedo amor Vem decantar Ouvindo a voz Do mestre Jamelão Eu sou o tamborim Que a marcação Ou me leva Que eu vou Atrás da verde Rosa Ainda é cedo amor Quero bailar Com um delegado Lá no céu Quisera eu Descer o morro E cantar Ao lado do mestre Cartola Desculpe Se eu chorar A minha escola É rei da dança Rei da voz Rei da composição Nessa brinca de reis Mangueira é menestrel Eu tiro meu chapéu Desculpe Se eu chorar A minha escola É rei da dança Rei da voz Rei da composição Nessa brinca de reis Mangueira é menestrel Eu tiro meu chapéu Desculpe Se eu chorar A minha escola É rei da dança Rei da voz E da composição Nessa brinca de reis Mangueira é menestrel Eu tiro meu chapéu Essa é a homenagem Dos nossos três baluartes Que habitam No coração De cada mangueirense Minha bateria Sou dominão Tchau